Meu brother, como é que tá a festa? Ótima! Tá bombando? Com certeza! Como é que tá o DJ? Ótimo também! Tudo pera aí! DJ Márcio Lobão tá indo embora, manda um alô também! Alô DJ Lobão! É isso aí galera, a festa aqui no município de Maitá, arrebentando a boca do balão! Salve, salve aí! Chega aqui, chega aqui! Como é que tá a festa? Tá sensacional! Tudo direitinho, tudo bacana, tudo ok, tudo segurança, tudo! Lobão, a galera do município de Maitá, meu brother, te amo hein! Lobão, meu querido, salve, salve, DJ Ricardo Júnior, todo mundo de parabéns! DJ Rob, DJ JJ, por aqui, Raul Magalhães! Chega, rapaz! Galera, por aqui a gente tá!